Eu sou o general Peternelli, deputado federal, estou recebendo a visita do major Fábio Hutz, que é candidato a vereador em Manaus, estava ele percorrendo os vários ministérios, verificando as necessidades de toda a área e eu estou parabenizando pelo preparo que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, com certeza será um vereador muito importante para Manaus, pelo domínio que os militares têm desses aspectos da educação, da saúde, da segurança, com foco também no social. Ótimos planos, eles estavam me informando. Parabéns, sucesso nessa empreitada como candidato a vereador por Manaus. Eu quero agradecer, no fundo do coração, a recepção, a satisfação de estar aqui, sendo recebido pelo senhor, o senhor passando a experiência do senhor como deputado federal por São Paulo, a formação do senhor como general, combatente do Exército, nós que somos formados pela Academia Militar das Agulhas Negras e a gente tem essa oportunidade de contribuir com o nosso país na atividade política, na atividade parlamentar. Eu tenho o senhor, general, como um guia, como um exemplo. E quem sabe um dia chegar perto do que o senhor vem fazendo, o que o senhor fez pelo Exército na carreira do senhor como general de divisão, combatente, e o que o senhor faz hoje como deputado federal por São Paulo. Então eu agradeço muito, general, do fundo do meu coração e muito obrigado novamente. E dá o nosso brado, general, aqui, nosso brado da Amazônia, do CMA, que o senhor sabe. Save up!